E nós escolhemos a Fazenda do Pontal para poder bater um papo muito gostoso e saber de novidades, porque esses dois aqui têm novidades para a gente. Nós estamos com a Sônia Cristina Magalhães Alves, Isa Kiki, a superintendente da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade e o assessor Marcos Alcântara, que viajaram para o Rio de Janeiro e foram em busca de que? De novas parcerias. A Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade coloca-se como meta parcerias, resultados, como meta do trabalho da gestão. Então, desde que a Kiki assumiu a gestão da Fundação, nós temos procurado parceiros para agregar valor a essa cultura tão vasta e tão cheia de demandas positivas para a nossa cidade. E, com certeza, estamos conseguindo cumprir e trazendo novidades, como a Kiki vai falar para a gente. Kiki, já passo a bola para você, para que você conte sobre essa viagem e sobre as novidades possíveis e futuras, coisas boas que poderão vir para Itabeira. Sandra, antes de tudo, muito obrigada pela TV Cultura, por dar essa oportunidade para a gente divulgar o que a Fundação faz. A maior parte das pessoas não tem ainda esse conhecimento. Então, a nossa viagem foi ao Rio de Janeiro, nós fomos ao Rio de Janeiro, a semana passada. O primeiro objetivo é que o neto de Drummond, Pedro Drummond, fez mais uma importantíssima doação de livros para a nossa biblioteca, que fica no memorial, que chama Maria Julieta. E que ela existe, mas ela ainda não é reconhecida. Esse reconhecimento está sendo providenciado. E as doações que virão ao acréscimo dessa biblioteca. E isso acho que é muito importante as pessoas saberem que temos mais obras maravilhosas, umas inéditas que estão chegando agora com essa doação. E também o que nós fizemos? Nós visitamos o Instituto Moreira Salles e conhecemos, fizemos um contato bem promissor com a diretora Elvia Bezerra. E vamos tentar intercambiar as documentações históricas que nós temos do nosso poeta, grandíssimo Carlos de Mão de Andrade. Eles também detêm um imenso acervo de Drummond e de outras literaturas em geral. E fomos na Casa Rui Barbosa. Esse ano, durante todo o ano, nós comemoramos os 70 anos da Rosa do Povo, um livro consagradíssimo de Drummond. E lá, na Casa Rui Barbosa, nós estamos trazendo, principalmente para a Semana Drummondiana, documentos desta época, as poesias desta época de Drummond. Então, nós vamos ter que aguardar a Semana Drummondiana. Sim, vamos aguardar a Semana Drummondiana, que está prometendo ser uma semana muito importante na literatura. não só aqui de Itabira, como do Brasil, porque a divulgação da Semana Drummondiana já alcança o país todo. E, através de pessoas que já vieram fazer palestras, a nossa semana já alcança fora do país, porque todos eles... Vou te dar um exemplo. José Miguel Wisnik, que veio e se encantou muito. Nós passeamos por todos os nossos equipamentos culturais e ele escreveu, como última crônica do jornal O Globo, que ele escrevia, ele escolheu falar sobre Drummond e sobre a passagem dele aqui em Itabira. Depois disso, ele foi para os Estados Unidos fazer palestras sobre os 70 anos da Rosa do Povo, entre outras coisas de Drummond, e ele cita bastante a cidade. O que eu acho maravilhoso, o Brasil, todos os estrangeiros, todos que vêm aqui, eles se encantam muito com Drummond, eles se ajoelham para Drummond. No Rio de Janeiro, eu fiquei um pouco até impressionada de ver a fila, num calor de 40 graus, de todos os estrangeiros, os gringos que estavam lá de férias e estavam também para o Rock in Rio, para tirar fotos com a estátua de Drummond. É uma paixão, assim, paixão que eu tenho, que eu tenho certeza que o meu assessor tem, porque foi um Drummondzinho e agora está aí comigo, ajudando. E eu gostaria demais que o povo de Itabira tivesse esse amor, essa paixão, esse carinho. Drummond, ele pode agora ser do mundo, mas antes disso, ele nasceu aqui em Itabira. Então, assim, é uma riqueza nossa. Eu desvinculo a riqueza cultural totalmente do minério, porque a cultura, para a gente, ela vale ouro. Drummond vale ouro. A cultura não se perde. Nunca, não, não se perde. E está acima de qualquer opção partidária. Nesse governo, eu tenho que dizer que nesse governo, a cultura está tendo bastante, como se diz, o prefeito está colaborando bastante com a cultura. Apesar de toda dificuldade, toda crise que abalou o mundo, o país e, obviamente, Itabira, a gente tem conseguido fazer bons trabalhos. Eu faço uma nova convocação, um convite forte, para que todos venham, venham à Fundação. Nós estamos tendo muitos acontecimentos culturais, eventos. E, voltando à viagem, a nossa viagem, ela será a primeira de muitas, porque nós estamos lutando e indo atrás de muitos parceiros, de patrocínio para eventos. Acho que a gente tem tantos projetos grandes para serem realizados. E tudo isso está fazendo parte de uma pequena ação, entre muitas outras, para dar uma continuidade e uma alavancada muito bonita na cultura itabirana. É, e não devemos deixar que essa crise, porque é difícil a gente tocar em assuntos de busca de melhorias, sabendo que vivemos numa crise. Mas não devemos deixar que a crise nos abale, se nós podemos buscar, fomentar, estar à procura de parceiros que possam, de alguma forma, contribuir. E, quando a gente fala de Drummond, fala de nossa cidade, cada um de nós, cada cidadão, deve, sim, se orgulhar. Por quê? Porque, lá fora, eles têm muito prazer, como o Kiki disse, cabe a nós também fazermos a nossa parte e nos orgulharmos, com certeza, né, Mário? Como você bem colocou, e a Kiki também, eu, principalmente eu, que tenho uma história muito bonita ligada ao Drummond, né, desde criança, tive a possibilidade de conhecê-lo, e nessa viagem nós tivemos a oportunidade também de conhecer o apartamento que morou o Carlos do Monte Andrade. Isso, pra mim, foi muito emocionante, porque era um sonho que estava sendo realizado. E quando a gente, o Pedro, né, Drummond, que foi uma pessoa muito carismática, uma pessoa muito sensível com o Mosco, recebeu a comitiva de Itabira, ele abriu as portas desse apartamento, mostrando pra gente curiosidades do Carlos, por exemplo. Os primeiros livros publicados pelo Drummond estão no apartamento da mesma forma que o Drummond deixou. Então, isso sensibilizou muita gente, e ele mostrou pra gente vários equipamentos, várias coisas que o Drummond, que ainda são do Drummond, né, por exemplo, os telefones do Carlos do Drummond de Andrade, os porta-retratos, os brinquedos do Drummond, e tudo isso ele está disposto a trazer para Itabira, porque nós, da Fundação, estamos desenvolvendo um plano museológico. Esse plano museológico vai transformar a casa de Drummond num museu, e isso vai ser uma herança muito positiva de uma riqueza para Itabira, que vai sensibilizar o Itabirano dessa importância que o Drummond tem para Itabira e para o mundo, porque quando a gente viaja, vai até mesmo para fora do país, como eu já tive oportunidade, a gente percebe que o Drummond é supervalorizado, a gente percebe que o Drummond é um diamante, né, que ainda está encoberto, né, e que precisa apenas ser lapidado para se tornar uma joia, para ter o valor, mas nós estamos nesse caminho, a Fundação está buscando esse caminho e estão com parceria. Não é uma questão de dinheiro, não é uma questão do governo colocar mais recursos na cultura, e sim uma questão de gestão, uma questão de possibilitar novos olhares, novos parceiros para a Fundação, e isso a gente está conseguindo junto a essas três instituições, né, a família do Carlos, o Instituto Moreira Salles e a Casa Rui Barbosa, que passa a ser parceiros da Fundação Cultural Carlos Mande Andrade. Muito bem, Kiki, nós vamos ter que esperar a Semana Drummondiana para ter acesso, então, ao que vocês trouxeram, né? Sim, eu até tentei, gente. Será preciso. Eu espero que todos vocês venham, participem da Semana Drummondiana, que é na última semana de outubro. A gente, dessa vez, vai alongar um dia. Nós vamos entrar em novembro com a programação. O dia D, no dia 31, e no dia 1º ainda terá mais... Alguma coisa que se estenda à Semana Drummondiana. Exatamente, é. A Semana, ela vem com o palestrante, vem com o teatro, vem com encontros literários, vem junto com a Secretaria de Educação, e com essas parcerias de fora, né, que, olha, eu não posso ficar... Eu acabo contando a programação que eu quero ainda fazer um pouquinho de segredo. Mas nós vamos voltar e conversar depois sobre isso, né? Vamos sim, vamos sim. Mas o mais importante é a gente ter conseguido essas parcerias numa época em que está muito difícil conseguir. E, obviamente, Drummond abre, abre caminhos, abre caminhos mesmo. O amor que as pessoas têm, as pessoas de fora principalmente têm por essa maravilha, por esse gênio itabirano que se chamou Carlos Drummond de Andrade. Isso é para a gente, assim, nossa, uma paixão muito grande. Ao mesmo tempo, nós não queremos fazer da Semana Drummondiana um evento elitizado. A gente precisa trabalhar a formação de público. Isso não é da noite para o dia. Mas também estamos neste caminho de não ser somente para 20, 30 pessoas que gostam de Drummond. Nós queremos que todos, todos os itabiranos, sintam e tenham orgulho e entendam um pouquinho o que seja da obra deste grande homem que, para entender a obra toda, tem que ser realmente um especialista. Nós até trazemos alguns. Mas, se as pessoas entenderem isso, entendam, Drummond é o grande poeta, é a ele que o mundo reverencia, o mundo todo. Esse é o verdadeiro orgulho desta cidade. E nós vamos mostrar isso nesta semana com a comemoração dos 70 anos da Rosa do Povo. E, como a gente já vem fazendo desde o ano passado, esse ano também, 85 anos de alguma poesia. Então, nós estamos aí imbuídos dessa delícia que é a poesia e da grandeza de Carlos Dumont de Andrade. Se me permite, Afonso Romano, quando esteve aqui em nossa cidade, contou uma experiência que ele teve com Drummond. Drummond trabalhava no Rio como jornalista e ele escreveu para Drummond e disse que o grande desejo era conhecê-lo. E Afonso Romano chegou no prédio onde Drummond trabalhava e subiu. Entrou no elevador, foi para o andar onde ele trabalhava e, quando a porta se abriu, ele perguntou onde está a Carlos Drummond de Andrade. Ah, foi almoçar. Mas você pode aguardar. E ele ficou aguardando por um tempo e, como demorou, aí ele resolveu descer. Quando ele desceu, a porta, ao se abrir, para ele sair, quem entra? Drummond. Ele encostou no elevador e ficou pensando consigo mesmo. O que eu digo? O que eu falo? E agora é o meu poeta que está à minha frente. E eu digo o quê? E ele nada disse. Drummond saiu, ele tornou a pedir ao elevador que descesse, e ele voltou para Minas. E, quando ele chegou aqui, muito emocionado, escreveu uma carta para Drummond e contou a Drummond a sensação que ele teve de se emudecer ao estar de frente com o poeta e não conseguir nem falar um nada, apenas um boa tarde. Então, Drummond, em agradecimento, convidou que retornasse ao Rio de Janeiro e para que ele o conhecesse. E eu, assim, quando o ouvi, fiquei muito emocionada porque ele não é daqui, ele é de fora. E, no entanto, as letras escritas por Drummond durante toda uma vida foram capazes de pegar alguém com a mesma profissão e com um entusiasmo para poder conhecer aquela pessoa que escreveu tudo aquilo. Eu não tive o prazer de conhecer Drummond, mas tive o imenso prazer de conhecê-lo através de outras pessoas. E isso, para a gente, é importante. Com a obra, com a casa, com a fazenda, com tudo isso que nós temos, é para valorizar mesmo. Eu quero agradecer a vocês por esse momento e a gente vai esperar outubro, na Semana Drummondiana. Obrigada, Kiki. Muito obrigada a você, Sandra. Obrigada, Marcos. Muito obrigado, Sandra. E aí 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 E aí